Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa Jogador conhece o jogo pela regra Não sabe o estúpido, já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim e não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velã e a macambira Quem é você pra derramar meu mucuzá Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que me achar os baldo da madeira Ou sua arte criou muito mais em dez Eu me criei, matando a fome com tarega e mariola Fazendo verso, dedilhado na viola Porém que os becos do meu velho vassoura Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa Jogador conhece o jogo pela regra Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra Só pra de vez sorrir pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu mucuzá Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que me achar os baldo da madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tarefa e mariola Fazendo o verso deitilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que me achar os baldo da madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tarefa e mariola Fazendo o verso deitilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura E aí E aí E E aí E aí Música